Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e esta semana estamos fazendo uma retrospectiva 2020 já com um olhar em 2021 para você, cliente da Genial, já ficar preparado para o ano que vem por aí que estamos todos cheios de esperança que vai ser melhor que 2020. 2020 há de ser, né gente? Há de ser. Nosso convidado de hoje é Felipe Vilegas, nosso estrategista. Tudo bem, Vilegas? Olá, Denise. Tudo certo, né? Depois de um ano tão difícil, olha só, hein? Quem imaginaria, né? Que a gente ia passar por um ano tão complicado, de quebra de paradigma, de coisas novas, de novo normal, enfim. Foi um ano desafiador, mas, enfim, né? A gente sabe que os prejuízos para a saúde foram imensos, mas olhando o copo meio cheio, acredito que tenha sido um ano de grande aprendizado, principalmente para o investidor. Então, tem muita coisa aqui para a gente comentar. Exato. Felipe Vilegas, junto com o Roberto Mota, foi assim, meus companheiros de aventura nesse... E o Denilson Leite também, que está aí nas picapes, porque a gente levou aquele susto em março, começou a fazer uma programação ao vivo intensa, ficava três, quatro horas no ar direto, depois a gente acabou fazendo, nos organizando nos nossos novos programas, que viraram a programação. E a gente tem hoje, claro, estamos sempre melhorando, sempre ampliando, mas foi ali naquela agonia de ter seis circuit breakers. Bem, esse ano foi uma aventura, mas o que o Vilegas preparou para vocês, de casa, foi uma retrospectiva no mês a mês, com os destaques, claro, a gente vai falar dos destaques e do desempenho do mês a mês, vem de chegar no Ibovespa agora, porque só os 45 do segundo tempo que ele conseguiu gerar, né, as perdas do ano, né, Vilegas? Então, assim, vamos passar, dar uma passada, então, no que foi esse ano, como é que começou 2020, quando a pandemia ainda era uma coisa distante, estava lá na China, a gente torceu. Eu lembro que eu fiz uma gravação no começo do ano e falava assim, porque aqui no Brasil não temos nenhum caso de Covid e, se Deus quiser, não teremos nenhum. Olha a ilusão da pessoa. Isso aí, bem no começo do ano. Bem, ninguém esperava. Mas vamos lá, Vilegas, vamos dar aquela review, que no finalzinho eu quero que a gente ponha uma luz no que você está acreditando para 2021, para a gente já preparar o nosso cliente, beleza? Vamos lá, Denise, combinado. Se puder compartilhar a minha tela, Deilson. Bom, Denise, como você já bem disse, né, o ano de 2020 é um ano super desafiador. A gente, já fazendo um spoiler aqui, a gente já está chegando em dezembro, mas é interessante a gente monitorar que, apesar de ser um ano tão desafiador, para o investidor que começou, que comprou ações em janeiro, se ele tivesse ali dormido, né, hibernado durante 12 meses e acordado somente hoje, né, no finalzinho de dezembro, ele ia ver que a carteira dele mudou um pouquinho, né? Enfim, foi um ano, então, bastante complexo, mas que no final das contas, eu consigo enxergar, Denise, que, claro, dadas as devidas proporções, mas ele termina, talvez, da mesma maneira que ele terminou 2019, tá? Então, como que foi essa trajetória? A gente teve, então, no mês de janeiro de 2020, uma queda de 1,63. Vejam que, aqui, pessoal, o que que eu fiz, né? Essa linha azul é a oscilação do Ibovespa, dia a dia, são os fechamentos, e essa linha branca aqui é como ele começou, tá? Então, sempre que a gente tem bolsa, né, essa linha azul abaixo dessa linha branca significa que o mês foi negativo, se a linha está acima significa que o mês foi positivo. Então, vejam, veja aqui, Denise, que no mês de janeiro, olha só, né, a bolsa testou, fez, né, a sua máxima histórica. Aqui, mais ou menos, no patamar de 19.500 pontos. E eu falo que o ano de 2020, ele termina muito parecido com o final de 2019, porque era realmente isso. O Brasil se ajeitando, né, vindo ali da reforma da Previdência, se encaminhando para um ajuste fiscal, expectativa de crescimento para as economias. Então, era um ano muito construtivo, era um ano que todo mundo se falava, né, vai ser o ano das ações. E estava todo mundo muito animado, né, e como você bem disse, no mês de janeiro foi o mês que a gente começou a falar de coronavírus. Eu não me esqueço, Denise, você sabe, né, para quem me acompanha, não acompanha o nosso trabalho aqui na Genial, eu faço um podcast, eu gravo um podcast que eu subo diariamente, de manhãzinha, lá por volta das 8, 8 e meia, em que eu me lembro como se fosse ontem, Denise, eu comecei a falar de coronavírus mais ou menos no dia 20, 21 de janeiro, que se a gente pegar é mais ou menos aqui, ó, nesse patamar. Vejam que os mercados ignoraram, né, essa informação, a princípio acreditando que o coronavírus ia ser algo localizado, iria ser algo que só iria atuar na China, né, ter os seus efeitos na China. Então, os mercados, né, a princípio, apesar da queda, né, eu vejo que foi, teve uma reação bem tranquila, né, durante a segunda quinzena do mês de janeiro e também de fevereiro, com exceção do finalzinho do mês de fevereiro, foi o mercado ignorando, não, vai ser algo pontual, vai ser algo local, enfim, não se acreditava, tá? E outro destaque que eu quero trazer aqui é que na metade do mês, né, no mês de janeiro, a gente teve um outro fator de risco, além do coronavírus, que foram as tensões no Oriente Médio, entre Estados Unidos e Irã, né, na metade do mês, isso trouxe ali um fator de risco, mostrando um pouco mais do que foi 2019, né, 2019, que acho que o tema mais comentado foi a guerra comercial entre Estados Unidos e China, tá? Enfim, então, esse é o resuminho aqui do mês de janeiro. O mês, a gente, vou imaginar, né, como iria acontecer, mas começou a se falar no mundo de coronavírus aqui perto do dia 20, do dia 21, eu, pelo menos, eu trouxe aqui para os investidores da genial e foi muito próximo ali da onde a gente teve a máxima histórica do Ibovespa, na região aqui do 119,528, tá? Eu vi, em fevereiro eu vi que já tem dólar, já estava subindo bastante e a gente teve aquele susto com o IRB, né, aquela queda forte. Exatamente. Se a gente pegar aqui o gráfico, Denise, até olhando aqui, né, uma queda de 8,43, mas veja que a Bolsa, ela praticamente, olha, ela oscilou entre altas e baixas até meados aqui do dia 20, né, que foi a semana, no caso, que antecedeu o carnaval. Então, se a gente levar em consideração o estouro, né, do coronavírus, que começou o impacto nos mercados, em que a Bolsa estava oscilando ali no patamar entre 112 e 114, vejam que essa queda forte começou aqui depois do carnaval, em que o mercado realmente teve aquele choque de realidade, de falar, meu Deus do céu, né, o coronavírus chegou no Brasil, tá se espalhando pela Europa, foi muito foi esse comentário de Itália, né, que era o país que estava com uma situação pior e pouco se falou da parte, às vezes, micro, né, e acho que talvez um grande evento aí que também nós tivemos no mês de fevereiro foi essa carta, né, da gestora esquadra questionando, né, todas as práticas contábeis de IRB e isso fez com que as ações caíssem forte, depois eles deram a notícia, né, da Berkshire que ela tinha aumentado posições, enfim, foi um ano super complexo para ações, especialmente aí para os acionistas de IRB, tá, infelizmente muita gente aí sofreu, né, com isso, com esse prejuízo aí na confiabilidade, na governança, os acionistas pagam o preço até hoje, mas a companhia aos poucos tem se direcionado aí para anos melhores, mas enfim, Denise, eu acho que se a gente fosse resumir o mês de fevereiro em três temas, né, a gente poderia falar aqui esse escândalo de IRB, né, que começou com essa carta da esquadra, o carnaval aqui no Brasil e o estouro aí do coronavírus mundo afora, mês de fevereiro que acabou se coincidindo numa queda de oito, quase oito e meio por cento. Mês de março, então, que foi aquele terremoto sem circuit breakers, aquela confusão toda aí que já começou, Vilegas, com aquele movimento do FED, quando ele cortou o juro em meio ponto percentual no dia três, que foi aquela sinalização para o mercado que existe algo errado, né, aí é ali que começou aquela sensação e depois no dia nove começou o circuit breaker, né. Exato, perfeito, então a gente teve esse susto, né, essa queda de quase 10% em fevereiro e o mês de março ele realmente começou muito desafiador, esse sem sombra de dúvida foi o principal ponto, principal banco central do mundo, né, o Banco Central americano, FED, de maneira totalmente inesperada, vai lá, corta os juros e isso sem sombra de dúvida foi um trigger, né, um gatilho para que os investidores pensassem, poxa, tem algo de errado aí. Enfim, então foi um mês super desafiador, veja que a bolsa que estava sendo negociada aqui no patamar entre 105 a 110 mil pontos, ela buscou aqui a região dos 60 mil pontos, tá, foi uma queda muito forte, foi uma queda acumulada somente no mês de março de 29,90%, como você bem disse, foram seis circuit breakers, né. O circuit breaker é um mecanismo que a bolsa utiliza, a bolsa aqui no Brasil, em que se as ações caem, o Ibovespa, né, no caso, cai mais de 10%, congela por 30 minutos, se depois que ele abre, ele cai mais 5%, acumulando uma queda de 15, ele fecha por mais uma hora e se porventura tem mais uma queda de 5%, ou seja, acumulando no dia uma queda de 20%, a bolsa encerra as suas negociações e só volta no dia seguinte. E eu me lembro, Denise, que a gente estava ao vivo, né, acompanhando com o pessoal, foi a estreia do Mota aqui com a gente, participando dos ao vivos, e lá no dia 12, né, nós tivemos dois circuit breakers e foi por muito pouco mesmo, no dia 12 de março, que a gente não teve o terceiro circuit breaker, digamos que chegou ali, bateu na trave, mas acabou não tendo ali esse fechamento, essa prorrogação para o dia seguinte. Muitos questionam, né, dizem que a bolsa lhe deu uma segurada, mas enfim, Denise, foi um mês super desafiador, se a gente levar em consideração uma referência para o mercado que é uma reversão de tendência, né, de um ciclo de alta para um ciclo de baixa, eu acho que o ano de 2020 proporcionou para o mercado global a virada mais rápida de tendência da história. Em apenas 22 pregões, recorde absoluto, o mercado saiu de uma movimentação de baixa por uma movimentação negativa, né, que a gente chama de mercado urso, que é quando a gente tem uma queda acumulada de mais de 20%. Ah, então foi uma frase também muito dita, né, que eu trazia aqui para o pessoal, é que o que deu esse pavor do investidor, o que trouxe essa irracionalidade foi o fato de que o mercado, ele se sentiu no escuro, ele estava no escuro, ele não sabia o que fazer, ele não sabia como atuar frente ao coronavírus, tudo que ele podia ocasionar, a quarentena, o lockdown e isso acabou dando aí, fazendo com que a gente tivesse essa movimentação aí de queda forte, e os setores que acabaram mais sofrendo foram, sem soma de dúvida, o setor aéreo, o setor de turismo, a gente teve o dólar subindo, ao mesmo tempo que setores mais resilientes tiveram sim, apresentaram quedas, né, como o setor elétrico, saneamento de supermercados de telefonia, mas foram que deram uma segurada ali para o investidor. E isso mostra, Denise, isso reforça que o quão importante é o investidor ter uma carteira diversificada para estar preparado aí para qualquer cenário. Abril já foi mais tranquilo, já vieram os incentivos, né, de bancos centrais, então a gente já viu uma alta, né? Exato, Denise, então depois de todo o susto que a gente passou no mês de março, a gente vê o mês de abril, que teve uma alta de mais de 10%, foi praticamente uma alta durante todo o mês, e é isso que acontece nos mercados, né? Depois de um momento de irracionalidade, os mercados começam ali realmente a colocar todas as cartas ali do jogo, começam a montar a sua estratégia, e eu vejo que o mês de abril ele acabou se concretizando como esse mês da virada de página, em que o mercado agora sabia o que era o coronavírus, todos os seus efeitos, e como que ele poderia então se posicionar frente a essa nova realidade, né? E o que isso, que começou a chamar a atenção, porque os mercados começaram a se posicionar principalmente no setor de tecnologia, né, nas empresas de e-commerce, porque são empresas que deveriam apresentar crescimento, e foi o que aconteceu durante 2020, e que se provou mais uma vez que, independente das pessoas estarem fora, né, de casa ou dentro de casa, nada, serviços de tecnologia, compras online, isso continuaria, né, isso não mudaria. E é interessante agora, né, que a gente chega no final do ano sabendo que o crescimento esperado, por exemplo, para o setor de e-commerce, para o setor de tecnologia, algo que era esperado para os próximos cinco anos, foi antecipado agora para 2020. Então, os mercados, digamos que no mês de abril foi um mês de maior racionalidade, em que o mercado começou a se posicionar e, obviamente, fazer todos os seus ajustes do mês anterior, mas, principalmente, focando aí na parte de tecnologia. E um outro ponto super importante, Denise, que aconteceu no mês de abril, é que a gente pode destacar aqui para a forte atuação dos bancos centrais globais, principalmente o FED e o Banco Central Europeu, o FED e o Banco Central Americano. Dado o aprendizado, frente à última crise que nós tivemos lá em 2008, a crise do subparmium nos Estados Unidos, 2020 foi um ano especial para os bancos centrais porque eles agiram rapidamente e de uma maneira muito forte, através de pacotes fiscais, de ajuda à população americana, isso por conta do governo, de baixar os juros por conta do FED, de atuar com o quantitative easing, que é a recompra de títulos do mercado, para promover liquidez e segurar ali os investidores. Então, foi uma maneira muito, eles agiram de uma maneira extremamente rápida e eficiente e foi o que possibilitou futuramente, futuramente não, o que a gente sabe hoje da tão famosa recuperação em vez. Então, está aí o mês de abril, uma alta de 10,25. E o mês de maio, que geralmente é de queda, na verdade, esse mês foi de alta e eu lembro uma coisa que você falava muito, Felipe, de fenômenos do mês de maio, é o fear of missing out e o there is no alternative. Você pode explicar para a gente? É o que a gente chama de FOMO e TINA, que foram duas expressões em inglês, mas que ficaram conhecidas aqui pelo investidor local, pelo investidor brasileiro, que foi a seguinte questão, o investidor no mês de maio, depois de todas as considerações, depois de respirar e ter esse movimento de recuperação em abril, a alta continuou e era bastante interessante porque o que a gente via no mercado era completamente diferente do que estava acontecendo na economia. As principais economias globais em quarentena, mas o mercado já estava olhando para frente. E a gente observou que esses dois eventos, esses dois fenômenos acabaram se tornando muito presente. No primeiro momento, o investidor falou o seguinte, olha, ok, a gente está em quarentena, as empresas vão sofrer quanto a isso, mas os juros estão muito baixos, os bancos centrais estão atuando fortemente, promovendo liquidez. Eu não tenho onde investir, eu não tenho como colocar o meu dinheiro na renda fixa e eu sei que por mais que o ambiente seja desafiador, as ações estão muito atrativas. Então, eu não tinha outra alternativa, né, there is no alternative, que é o Tina, e eu também não quero ficar de fora, eu estou vendo o mercado aqui subir na minha cara, eu não quero ficar de fora disso. Eu posso estar errado, mas eu quero participar dessa festa. Então, foi bastante interessante a gente acompanhar o mês de maio, como você trouxe, é um dos meses mais temidos aí pelo investidor, se a gente pegar o desempenho no mês de maio, entre 2009 e 2019, com a exceção de 2019, né, que teve uma queda leve de 0,79, a média de retorno negativo dos anos anteriores era de uma queda de 5%, e a gente viu em 2020 um ano que foi, tivemos uma quebra de paradigma, com uma alta de quase 9%, 8,5%, 8,57, com esses dois fenômenos que acabaram sendo influenciados por esse excesso de liquidez promovido aí pelos principais bancos centrais. E foi quando a gente começou, né, a especular e muito se falar sobre como seriam as recuperações das principais economias. Seria uma recuperação em V, seria uma recuperação em W, seria uma recuperação em K, enfim, vários economistas ali trazendo ali para a gente como seria, né, essa recuperação e o mercado como sempre está na frente dos fatos, ele já começou aí a precificar essa recuperação logo no mês de maio. Felipe, mês de junho foi mais um mês de valorização, né, eu brincava aqui nas nossas lives que em junho não vai ter festa junina, mas vai ter imposto de renda, né, porque o vencimento da entrega da declaração passou para junho. Mas então, mais um mês de valorização então. Sim, sim, Denise, foi mais um mês positivo, uma alta de 8,76 e se a gente somar o desempenho, né, levando em consideração desde o mês de abril, né, abril, maio e junho, a Bolsa somou uma alta de quase 40%. Então isso se traduziu, né, com o investidor começando a realizar lucros também, então é interessante observar que a Bolsa saiu do patamar lá dos 65 mil pontos, encostou, né, nos 100 mil pontos, chegou aqui a 98%, mas depois acabou proporcionando algumas quedas fortes, né, que saiu aqui da região dos 98% para os 92 mil pontos e isso é normal, tá, Denise, de acontecer. Depois de uma recuperação muito forte e às vezes com a ausência de novidades, o investidor acaba reponderando, né, revendo ali as suas posições. Então se fosse para destacar aí o mês de junho, apesar de ser um mês positivo, foi um mês que eu destaco o investidor começando a realizar lucros pela ausência de novidades e também acabou sendo um mês muito positivo para empresas de menor capitalização. Não tem jeito, né, o mercado primeiro ele vai nas ações com os melhores fundamentos, depois ele parte ali para as empresas de grande capitalização e quando já se tem uma precificação nesses ativos, ele acaba indo para essas empresas de menor capitalização, que é onde ele identifica as melhores oportunidades. Então, enfim, foi um mês, digamos ali, de poucas novidades, era mais a repercussão, né, sobre vacina, as quarentenas e dessa realização de lucros que acontece depois de uma recuperação muito forte que aconteceu nos meses anteriores, uma alta acumulada de quase 40%. Ô Felipe, em julho o pessoal já começou a ficar otimista com a vacina, né? Isso, eu acho que o mês de julho ele acaba sendo esse mês bastante positivo, se a gente acompanhar foi uma alta de 8,27, foi o mês que praticamente subiu, né, em linha reta. E esse mês positivo foi por conta dos testes mais positivos e promissores em relação à vacina. Então, aquela dúvida que foi gerada no mês de junho, que proporcionou a realização de lucros, depois de uma correção muito forte para cima que aconteceu dos mercados, digamos que esse humor foi renovado, tá? Com essa sensação de que uma vacina, né, já poderia ser praticada em 2020, que é o que acaba acontecendo no ano, né, quando a gente volta aqui para o presente. Então, com os avanços na medicina, as pesquisas, né, o mercado que também em julho já começava a especular sobre a decisão do coronavoucher nos Estados Unidos, sobre a renovação do pacote fiscal. Enfim, tudo isso fez com que a Bolsa voltasse ali a festejar a região dos 100 mil pontos, tá? E eu vejo que o mês de julho, Denise, é o mês em que a gente começa aqui, além de olhar para as questões externas, que a gente começa a olhar para a questão brasileira, né, das conversas da relação do governo com o Congresso. Enfim, criou-se, então, tudo um clima bastante positivo, né, vacina, expectativa de recuperação econômica e um noticiário interno que também ajudou bastante aí o investidor a se manter motivado e fez com que a Bolsa voltasse, né, desde março, então, abril, maio, junho, três meses depois ela voltasse para cima dos 100 mil pontos. Felipe, aí no mês de agosto a gente teve a taxa selic caindo para 2% e teve a temporada de balanços que nem foi tão ruim quanto se esperava, né? Exato, exato. Acho que esse é o grande destaque da temporada de balanços, ela que acabou refletindo os resultados do segundo trimestre de 2020, em que existia uma expectativa de que seria o pior trimestre aí dos últimos anos, mas que, veja, que acabou não fazendo preço, tá? Isso, de alguma maneira, já foi antecipado pelos mercados nos meses anteriores e o que realmente pesou na Bolsa, Denise, que até a gente teve uma queda de 3,44% em agosto, foi por conta de um ambiente político mais hostil, tá? Foi quando começou a se questionar o risco Brasil sobre a sua capacidade de honrar, né, a dívida pública, foi quando o mercado começou a ponderar que a gente estava com a selic a 2% nesse patamar e o governo, o tesouro, na verdade, já começava a encontrar uma certa dificuldade para se financiar. Então, mês de agosto, digamos que foi um choque de realidade. E qual foi essa realidade? A realidade de que o Brasil gastou como um país desenvolvido, né, por conta do coronavírus, para ajudar a população, para que os efeitos econômicos fossem os menores possíveis, só que a conta começou a chegar para o mercado, né, então começou a se questionar se o governo iria ou não cumprir, né, com a questão do teto dos gastos, muito ruído, né, veio a mercado sobre, ah, que o governo poderia ver mecanismos de estourar o teto, enfim, foi um mês bastante difícil e bastante complexo nesse sentido em que o externo era até relativamente positivo, né, mas os nossos problemas, a questão interna, a dívida pública brasileira, foi o que realmente pesou no mês de agosto. Em setembro, além dessa preocupação com o lado fiscal, ainda teve, começou a pesar no mercado a eleição americana, né? Isso, sem sombra de dúvida. O mês de setembro, ele acaba sendo um mês também mais negativo, vejam que é um mês que praticamente caiu em linha reta, né, quando eu falo caiu em linha reta, é o seguinte, ele não deu nenhum respiro, né, como a gente pode observar aqui, começou no patamar de 102 e foi, e terminou o mês ali no patamar dos 94 pontos, mil pontos, uma queda de quase 5%, e acho que foi o mês que a gente pode chamar de tempestade perfeita, em que a gente teve noticiário negativo, né, sobre as relações do governo com o Congresso, ou seja, maiores tensões sobre a responsabilidade fiscal, o andamento das reformas. Foi o mês em que começaram os debates eleitorais nos Estados Unidos, questão de medo, né, do mercado sobre um processo de judicialização, ou seja, se o Trump não fosse vencedor, poderia, esse processo eleitoral poderia ser prorrogado, divergência de opiniões sobre a questão do coronavoucha nos Estados Unidos, né, do pacote fiscal, possibilidade de segunda onda, enfim, a tempestade perfeita, Denise, muito foi se questionado, o mundo estava em um momento de poucas novidades, em que os bancos centrais estavam de mãos atadas, porque o que foi feito até anteriormente, já não existia mais munição para continuar com aqueles incentivos, então o mercado se estressou, né, frente a tantos desafios e tantas incertezas, a gente acabou tendo aí um mês negativo. Outubro manteve essa toada de preocupação com eleição, né, e preocupação fiscal, não mudou muito, né? É, Denise, o que eu vejo para o mês de outubro? O mês de outubro foi, digamos assim, foi um mês em que a gente teve uma queda de 0,79. A gente começou o mês positivo, né, com o mercado talvez se agradando muito, né, da reconciliação, ou seja, depois de um agosto e um setembro conturbado, olhando para o noticiário interno, o mês de outubro foi um mês ali talvez de uma reconciliação entre Rodrigo Maia, Paulo Guedes, o Congresso e o governo, tá? E no caso, eu vejo que o que foi interessante de observar nesse mês é nessa questão de que o mercado já tinha a eleição americana batendo ali na porta, então talvez ele se sentiu até motivado a comprar a Bolsa pelas questões internas, observando um avanço, né, nas conversas entre o governo e o Congresso, ao mesmo tempo que as eleições americanas se aproximavam, tá? E eu acho que então isso acabou marcando muito, né, o mês aqui de outubro, em que nós vínhamos numa pegada mais positiva e nas últimas semanas do mês de outubro, com as eleições realmente nos Estados Unidos batendo ali na porta, se aproximando bastante, ninguém quis ficar posicionado. Então foi um mês, digamos que o investidor, ele falou o seguinte, olha, eleições americanas é o evento aí, talvez mais importante do segundo semestre, eu não quero pagar para ver, eu vou deixar o evento acontecer, para aí sim eu montar ali as minhas posições. Então, essa queda que a gente observou e que ocasionou no fechamento próximo do 0 a 0 do mês de outubro, acho que traduz isso no investidor, não querer estar posicionado para o maior evento aí do ano, que é o maior evento do ano, digo assim, dentro das possibilidades, né, dentro do que era previsível para 2020. E novembro já foi o mês de alta, com o mercado se surpreendendo com a transição nos Estados Unidos, porque tinha muito medo da judicialização, da transição nos Estados Unidos, e foi tranquilo, né, o Trump meio que foi sozinho lá. Exato, Denise, acho que esse tema da judicialização era uma questão aí que o mercado mais temia, acho que ficou muito claro disso, mas depois, sobretudo como isso aconteceu, se o mês de março foi o mês da virada de página para o mercado, para a quarentena, Covid-19, como se posicionar frente a isso, no mês de novembro ele vira a página novamente. Então, sem sombra de dúvida, é o mês que marca a rotação setorial, ou seja, com o mercado acompanhando a transição nos Estados Unidos e começando a se preparar para 2021. Em 2021, nós temos uma expectativa de que os bancos centrais vão continuar com essas políticas monetárias expansionistas, o governo americano também com uma política fiscal de crescimento, de ajuda à população, de incentivo, e que isso deve se traduzir num ambiente super positivo e construtivo para economias emergentes. Então, foi um ano em que os bancos brasileiros subiram demais, empresas ligadas a commodities também subiram bastante. Foi a maior alta em anos, que a gente observou no mês de novembro, uma alta aí de quase 16%, com o mercado se preparando e falando mais do que nunca sobre o tema rotação setorial. Maravilha. Dezembro, só lembrar as pessoas de casa, a gente está gravando esse programa no dia 23, mas aqui na descrição vai estar o fechamento do Ibovespa no ano. Se você está assistindo a gente no futuro, já em janeiro, aqui na descrição tem exatinho o fechamento do ano para você. Então, Guilega, dezembro até parecendo bom, né? Sim, sim, um mês bastante positivo. Aqui, no caso, a gente tem as informações até o dia 22 de dezembro, e até o momento, a gente tinha uma alta de 7,11%, com um mês aí realmente mais positivo, com a rotação setorial mais presente do que nunca, e o que mais me chamou a atenção, Denise, no mês de dezembro, foi o tema, talvez mais comentado, que é a volta, o retorno do investidor estrangeiro. Então, o mês de dezembro realmente reforça a tese de rotação setorial, com os investidores montando ali o seu portfólio, as suas posições para 2021, dentro desse cenário que eu trouxe anteriormente, de excesso de liquidez no mundo, desvalorização do dólar, valorização das commodities, e até o momento, né, passando por cima, e claro, né, com o noticiário das vacinas sendo aprovadas, e já o início de vacinação no Reino Unido, e também nos Estados Unidos. E se a gente fazer, então, para terminar esse resumo, foi o que eu disse anteriormente, que 2020, ele termina muito parecido com 2019, dado aí as devidas proporções, em que, mais uma vez, a gente termina o ano e começa o 2021, olhando para frente, no caso, com essa expectativa de crescimento econômico, né, de recuperação das economias, mas que agora, por conta dessas políticas, né, que foram implementadas em 2020, e que devem continuar em 2021, pode ser um ano ainda mais positivo para países emergentes, e é sempre bom a gente levar em consideração que, sim, o Brasil, ele pode se destacar, pode ser uma bolsa aí que tem uma rentabilidade positiva em 2021, mas eu acredito que, além, né, da gente depender do crescimento externo, a gente fizer a nossa lição de casa, a nossa parte, né, pode ser um ano muito construtivo, né, várias reformas ali estão pautadas, reforma administrativa, reforma tributária, entre outras, ou a PEC federativa, né, enfim, é uma agenda aí super promissora, que sem soma de dúvida, tá, eu hoje, né, claro, se a gente fosse fazer essa live, essa mesma live, nesse mesmo modelo, no finalzinho de 2019, eu falaria que estaria muito positivo com o ano, e aconteceu o que aconteceu, mas dadas as devidas proporções, né, em condições normais, de temperatura e pressão, se a gente não tiver vírus, nada aí fora do radar, nenhuma bomba, né, sair do dentro aí das expectativas, 2020 realmente aí promete ser um ano bastante positivo para o investidor de ações. Que maravilha, e aproveitando que a gente está agora com mais de 3 milhões, né, de investidores na Bolsa, a gente teve também muitos IPOs, né, muitas empresas novas chegando na Bolsa, qual balanço você faz? Bom, Denise, eu fiz uma tabela, então, sobre as empresas que fizeram abertura de capital em 2020, não sei se ficou faltando alguma, mas acredito que essas são as principais empresas que iniciaram agora em 2020, aproveitando, né, esse ano bastante positivo, de liquidez, mesmo com o coronavírus, né, a Covid-19, foi um ano muito importante para o mercado de capitais, como você bem disse, por conta também da redução dos juros, o investidor, ele se sentiu mais motivado ali a buscar alternativas dentro da renda variável, e isso acabou chamando a atenção para que empresas, né, abrissem o seu capital. Então, das principais, Denise, acredito que se faltou alguma outra aqui, mas as principais foram essas, nós tivemos 28 empresas abrindo capital na Bolsa, né, fora os follow-ons, né, que são ofertas secundárias, ou seja, ofertas de emissão de novas ações por empresas que já pertencem, né, que já têm capital aberto na Bolsa. Mas quais foram as entrantes, as que estrearam na Bolsa em 2020? Nós tivemos aqui 28 empresas, dessas 28 empresas, Denise, se a gente for pegar a rentabilidade acumulada desde o início da negociação até o dia 22 de dezembro, 17 estão no positivo e 11 no negativo. A rentabilidade média, né, o retorno médio dessas empresas foi de 21,59%. Se deu muito bem, né, os investidores riram à toa para quem participou das ofertas da LocalWeb, da Sequoia. LocalWeb é uma empresa de tecnologia, Sequoia é uma empresa de logística, a 3R Petróleo, né, que é uma empresa de exploração de petróleo, mas é onshore. Onshore, eu digo que é no continente, não é offshore, por exemplo, que nem a Petrobras, que explora no mar. A AERES, que é uma empresa do setor elétrico mais focada em energias renováveis e a CASH, né, que é a MELIUS, que é uma empresa de tecnologia, mas também, de certa maneira, ligada ao comércio. E do lado negativo, né, as maiores baixas que nós tivemos, talvez por ironia do destino aqui, são empresas ligadas, né, ao setor de construção civil, né, a gente tem a Moura do B, a Mitri, a Plano em Plano, e a gente também teve aqui uma empresa do setor farmacêutico, que é a DEMIL, tá, que tiveram aqui quedas acumuladas. Mas é importante dizer, Denise, que tanto a Moura do B quanto a Mitri, elas estrearam lá em fevereiro, ou seja, elas estrearam na Bolsa justamente logo depois quando incidiu o coronavírus. Então elas acabam também sendo impactadas por esse momento infeliz que elas acabaram estreando na Bolsa. Enfim, um ano, então, que, digamos, na média, foi muito positivo para quem participou dos IPOs, e a gente tem essa expectativa de que cada vez mais empresas entrem aqui no mercado brasileiro. Isso vai ser, sem suma de dúvida, muito importante para nós, investidores. Maravilha. Então já vou fazer um merchan aqui, gente. A gente tem o programa Conversa Aberta, que é todas as terças e quintas ao meio-dia, que a gente traz os executivos de empresas de capital aberto para conversar com você, investidor. No dia 7 de janeiro, a gente vai ter o CFO da Mitri aqui com a gente. Então já estão todos convidados. Convidados também para assistir as nossas lives de todo dia com o Felipe Villegas. Todos os dias ele está aqui às 8h40 da manhã no Morning Call e às 6h da tarde no fechamento. E na primeira semana de janeiro, a gente tem, excepcionalmente, outras duas lives com o Felipe Villegas. Na segunda-feira, mais voltada para investimentos em janeiro. E na quarta-feira, focando, já dando nomes, já dando pistas das ações que ele gosta, que ele acredita para o ano de 2021. Né, Felipe? Então estão todos de casa convidados. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, que você vê que em 2021 a gente já vai entrar a todo vapor aqui no nosso canal, trazendo muita informação e tudo que você precisa saber para se dar bem nos seus investimentos em 2021. Né, Felipe? Queria que você desse uma palavrinha final para a gente já encerrar. É isso mesmo, Denise. Então, depois de um ano super desafiador, é um ano que foi muito importante, então, é claro, né? Olhando somente para a parte de investimentos, é muito importante para a educação financeira. Me sinto muito orgulhoso de estar fazendo parte, junto de você, do Motinha, do Theilson, do Tiagueira, desse processo de levar, né? Informação financeira para as... Informação e educação financeira para as pessoas. E, sem sombra de dúvida, poder fazer parte, né? Desse movimento para a gente já começar 2021 e realmente tentando aproveitar ao máximo, né? Esse potencial que a Bolsa pode nos dar e toda essa expectativa de crescimento vai ser de grande valia aí para mim e para todos que nos acompanham. Então, enfim, entre mortos e feridos, né? Estamos aqui, sobrevivemos e prontos aí para 2021 que não que eu acredite que vai ser um ano mais fácil que 2020, muito longe disso, mas que pelo menos seja um ano um pouco mais tranquilo e que esses sustos, né? Que o mercado teve, eles passem bem longe. Tá ótimo. Vilegas, obrigada, viu? Pela sua companhia aqui nesse nosso programa, nesse nosso programa, né? De balanção de 2020. Que 2021 seja bom para todos nós. A você de casa. Muito obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.